Here we go, 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 cafeína, leite show, leite show, ah, cafeína, leite show, aqui na Metropolitana FM, estamos no ar mais uma vez, olha só que maravilha, 98.5, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2015, eita que maravilha, ah, eu tô ouvindo, e aí meu Deus do céu, eu acabei de ver que eu tô ouvindo, e aí meu Deus do céu, eu acabei de ver que eu tô ouvindo, e aí meu Deus nem viu, aliás, peraí, antes deu, deixa eu começar de novo, deixa eu começar de novo, Metropolitana FM, cafeína, leite show, estamos no ar mais uma vez, graças a Deus, para toda a sandade de São Paulo, pelos 98.5 do seu rádio, é, você pode tá no táxi ouvindo, você pode tá ouvindo pelo aplicativo da Metropolitana, Metropolitana FM é um aplicativo que você pode baixar para Androids, Androids, vou baixar por aqueles negócios das Apples, é, se for rico, tem das Apple também, pode baixar também, Ah, mas eu caipira, eu não tenho nada disso, ouça o cafeína, leite show, ouça a Metropolitana FM pelo site, ao vivo, metropolitanafm.com.br Ah, meu caipira, o site deu ruim, porque tem muita gente ouvindo, não tem problema, sabe como você pode ouvir também? Você pode ouvir pelo Tuning Radio, coloca lá, Metropolitana FM de São Paulo, ah, meu caipira, eu estou ouvindo vocês só hoje, Porque eu estou de férias, amanhã depois eu volto a trabalhar, e aí o que acontece, o que acontece eu não consigo ouvir, porque é muito tarde, meia-noite e três, o programa é ao vivo, você pode ouvir pelo YouTube, temos lá no YouTube aonde, Mini Ruth, diretamente de Guarulhos, para fazer o programa junto comigo. Oi, gente, você vai ouvir o podcast no youtube.com, barra Educaipira, é isso? Ela não sabe, ela não sabe, olha só que maravilha, essa é a Mini Ruth, esse é o cafeína, leite show, já estamos no Twitter, no arroba Eduardo Oficiar, Twitter, arroba Eduardo Oficiar, tem também o meu Instagram, arroba Educaipira, Que daqui a pouco eu vou publicar um videozinho com o Mini Ruth, e também no facebook.com, barra programa cafeína Mini Ruth, e você sabe que ontem foi dia de Santa Rita de Cássia? Sério? Ah, meu caipira, eu sou judeu, eu não acredito em Santa Rita, não tem problema, não tem problema. Você sabe por que que eu tô falando de Santa Rita? Por quê? Santa Rita de Cássia, diz que é a santa das causas impossíveis. E aí eu quero saber do ouvinte do cafeína Leite Show de hoje, o que que é quase impossível pra você hoje. Conta pra gente o que que é impossível pra você. Facebook.com, barra programa cafeína, no Twitter, arroba Eduardo Oficiar, e você também já pode ligar no 30047000, o cafeína Leite Show de hoje está recheado de notícias. Nós teremos também o quadro de namoro, é o caipira só love, é, quer arrumar um namorado, uma namorada, o caipira só love. Ah, eu quero anunciar o negócio, quero vender o negócio, quero comprar, trocar, alugar, sabe o que que tem? O classificados do caipira, daqui a pouquinho, esse é o cafeína Leite Show, na madrugada de terça-feira, meia-noite, 5 em São Paulo, e 11, 5 no Japão. Depois de duas musiquinhas, a gente volta a conversar mais, voltamos já já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, olha lá, deixa eu falar de novo. É Biu Biu, Bruno Mars, notinho, eu falei certinho, Mini Ruth? Claro que não, né, pra variar. Ai, desculpa aí o t-shirt de inglês. É t-shirt, t-shirt. Ah, então vai, manda. T-shirt é camiseta. Sabe por quê? Essa menina aqui, pra quem não sabe, pra quem não sabe, este aqui é o cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM. Nós estamos ao vivo, graças a Deus, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2015, ao vivo, meia-noite, 12 no horário de Bras. Olha isso mesmo, Mini Ruth, será que é o horário de Brasília? É o horário que tá aqui na rádio, entendeu? Brasília, é de Brasília, mas não é, por exemplo, de Manaus, sabia? De Pernambuco, Fernando de Noronha, quem tá lá em Fernando de Noronha não é meia-noite ainda, é 11 da noite, sabia? Ah, é? Não tem horário de verão lá. Eu só não vou falar nada porque eu não tenho certeza, entendeu? Não é verdade. Mini Ruth, pra quem não sabe, é uma menina muito rica, 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 cheia do dinheiro no bolso. Agora fiquei rica mesmo, hein? Fiquei rica. Tá vendo? Tá vendo? E aí, o que que acontece? Ela fez inglês. Ela fez inglês quando era pequenininha. E ela sabe de tudo. A mãe dela é própria Michelle Obama. Ela sabe tudo de inglês, sabe de tudo. Não é verdade, Mini Ruth? É, minha mãe é demais. Quantas línguas ela fala? Ela fala alemão, fala espanhol, fala inglês, um pouco de italiano e francês. Jesus amado, hein, Mini Ruth? Ela tenta, né? O pior é o sonho com a sua mãe essa noite. Depois eu conto pra você fora do ar. Era porno? Depois eu... Pior que era. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Caipira tá te comendo, socorro. No Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Já tem aqui o pessoal Guilherme Cedeu. Boa noite, Guilherme Cedeu. Deixa eu perguntar uma coisa. Não, não pode. Tinha cereja no meio? Não posso. Eu não posso contar. Não posso. É que minha mãe deu cereja pro Caipira esses dias. Não posso contar. Não posso contar. Eu vou mandar um beijão, um beijão, um beijão pra Pathy. A Pathy que ela tá trabalhando no Extra. No Extra, lá do Chieto. Um beijo, pessoal, do Extra, do hipermercado que tá trabalhando em madrugada. É, eles trabalham de madrugada. Um beijo pro pessoal do supermercado. Um beijão, Pathy. Eu adoro você, Pathy. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui no Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Tem aqui, ó, a Lu. Falou, começa o cafeína logo. Já começamos, ó. É a Lu. É eu escuto cafeína. Arroba eu escuto cafeína. Olha que demais. Ai, adorei. Obrigado, viu, Lu. Deixa eu ver quem mais. Tá aqui a Camila Rodrigues. Deixa eu ver quem mais. A Lu ADC. A Drica cafeína. Ela falou que ela não vai twittar muito hoje, mas é pra gente não esquecer dela. Não estão esquecendo, hein. Júlia Silva. Um beijo. Giovana Linda. A Roberta Pardo Rei. Diretamente de Miami. Olha só que chique. Diretamente de Miami. Deixa eu ver quem mais. A Nicole31169. A Andréia Lima. Ô, Andréia Lima. Um beijo pra você diretamente do Japão. Deixa eu ver quem mais está aqui. Esse aqui é o Twitter. Arroba Eduardo Oficiar. O Adriano Bastos. O Lucas Moleque. A Juliana. Que é o arroba 60 no... Opa! Deixa eu ver quem mais está aqui. 60 no... Opa! É a Juliana. É sério? Esse é o ozor dela? É, eu tô falando sério. Tô falando sério. Ai, que legal. O Marco Velho tá aqui com a gente também, ó. Caipirinha sabe fazer quadradinho de oito. Vai te catar, moleque! Vai te catar, moleque! Você acha que eu sei fazer? Por favor, faz um vídeo fazendo quadradinho. Estou ferrando, meu. Vai, por favor. Nossa, de cueca, por favor. Você viu que a Tiziane Pinheiro terminou com o Roberto Justus por conta disso? Vai que a minha namorada resolve terminar comigo porque eu sei fazer quadradinho de oito? É nada, vai até gostar da mança bunda aí. É um perigo, é um perigo. A Larissa Silva tá aqui com a gente também. O Kelvin Oficial 13. O Vã Palestra, deixa eu ver quem mais. O Kevin... Kevin, é assim que fala? Kevin Williams. O Kevin Williams. A Isa é a Ganga Torres. A Carol Rangel. O Gabriel Santana que veio hoje aqui na Rádio de Tarde. Ai, eu adorei o Gabriel. Dei vários beijinhos, verdade. Por muita sorte, Gabriel Santana estava aqui no espaço da Metropolitana FM, na Avenida Paulista, no horário que estávamos, três horas da tarde, nós estávamos aqui, Minirruti e eu. Sim. Levando o toque do chefe? Não, não. Estávamos organizando um encontro de fãs. Sim. Porque me perguntaram no encontro de fãs e em 2015 teremos um encontro de fãs. Sabe por quê, Minirruti? Por quê? Porque nós queremos conhecer a hashtag Família Cafeína. É, queremos conhecer. E para os solteiros, estamos idealizando. Eu tive a ideia agora, Minirruti. Vai ser tipo a festa do farol. Vai ser tipo um Tinder. Vai ser a festa do farol. Tinder ao vivo. Você está solteiro querendo pegar alguém verde. Vamos colocar um adesivo verde. Adesivo? Que está pegando qualquer um, entendeu? E quem for menor de idade? Não pode, né? Menor de idade não pode. Vai ter um adesivo escrito 18. Sabe aquele 18? Em vermelho. Em vermelho para ninguém beijar menores de 18. É possível. Menores de 18 não podem participar. Pode ser. E aí, Minirruti, quem é casado, por exemplo, cheiroso e cheirosa. Cheirosa é linda. Você imagina a cheirosa no meio. Eu vou botar um verde na cheirosa. Não. Olha, Minirruti. Você vê essa Minirruti? É safada, viu? Eu vou botar um verde. O Daniel Roberto está aqui hoje nos estúdios da rádio, nosso querido ouvinte. O Daniel arrasando com as menininhas. Daqui a pouco a gente comenta sobre o Daniel. Daqui a pouco a gente comenta. E aí, cheirosa, toda bonitona, cheiroso, aquele cara perrapado, feio pra cacete. Vai lá, cheirosa, no meio daqueles homens muito bonitos. Você imagina se está com o negócio verde lá? Ei, Minirruti, é um perigo. O cheiroso perdeu. O pior é ser azul, né? Perdeu, cheiroso. O pior é esse negócio azul, né? Azulzinho. A pílula, azulzinha. Vamos voltar pro Twitter. Arroba a Eduardo Oficiar. Tem o Lucas Moleque, a Bárbara Carvalho, o Júlio Oliveira. Ah, Júlio Oliveira. Tudo bem, Júlio Oliveira? O Júnior Santos. Boa noite, já estou interligado. Obrigado, Rafael Salvador. O Patrick Nunes. A Shirley. Oi, Shirley. Sua linda é a bugada online. Nem vou twittar hoje, porque ele não lê. O Igor Silva. Olha lá, tá hashtag chateado. Estou comigo? O Rafa Godói. Bora ouvir o Cafeína Late Show. Acabou o dia do meu aniversário. Agora vou deitar e ouvir minhas lindas. Cotoco de gente, Eduardo Oficiar de Catal. Minha linda. Ai, adoro. Deixa eu ver aqui, ó. Caipira me engravida. É o do mel. Eu acho que... Sabe por que ele falou Caipira me engravida, do mel? Porque é o tema da noite do Cafeína Late Show. Nós queremos saber de vocês, ouvintes. Seus lindos. Seus lindos. Que se passar o ibope na sua porta e você tem que responder. Você sabe o que tem que responder, né? O que tem que responder? Tem que responder Metropolitana FM. O Cafeína Late Show é da meia-noite às duas de segunda a sexta-feira. Parou o ibope na sua casa. Ele vai perguntar que rádio que você escuta. Você não vai falar que é de noite, é de madrugada. Não, tem que falar o horário certinho. O Cafeína Late Show é da meia-noite às duas. Ah, o Caipira, mas eu escuto outra rádio. Às vezes vocês vão pra música e eu escuto outra rádio. Não importa. O problema é seu. Não importa. Você pode falar o nome deles também, mas depois de falar Metropolitana. Fala Metropolitana FM da meia-noite às duas de segunda a sexta-feira. Beleza. Tá bom? Fechado? Tá bom. E aí o do mel, ele estava falando Caipira me engravida. Sabe por quê? Por quê? Porque isso é impossível, Miri Ruth. Não é impossível. É impossível. Homem não engravidar. Só naquele filme do Schwarzenegger. Era Schwarzenegger? Acho que era o Schwarzenegger. Não sei. Não, acho que era o Schwarzenegger. Eu não sou muito bom assim de nome em inglês. Mas eu sei que é o cara que engravidou, mas você não sabe se o cara pode engravidar. Não, não pode. Vai que é uma transexual, você não sabe. Não, Miri Ruth, mas eu tô falando homem, homem, entendeu? Que tem sacola. Ah, entendi. Entendeu? Não dá pra engravidar, não dá. Tem tênis. Isso é impossível. E aí o Dumel falou que Caipira me engravida porque é o tema da noite do Cafeína Leite Show. Queremos saber de vocês, ouvintes, o que é impossível pra vocês. Porque ontem foi dia de Santa Rita de Castro. Ah, Caipira, mas eu sou evangélico, não acredito em santo. Não tem problema. Nós queremos saber de vocês o que é impossível pra vocês. Você vai contar pra gente no facebook.com barra Programa Cafeína. No twitter, arroba Eduardo Oficiar. E já vai ligando 30047000 que eu quero falar com você, hein? Ô, Benidão, Benidão Taxista, liga aí, taxista. Tô sentindo falta de taxista. Os policiais? Cadê os policiais de plantão? Os médicos? Cadê? Cadê? Adoro uma pessoa. O doutor, o doutor deixa o paciente aí na UTI um minutinho e vem falar com o Cafeína Leite Show. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, deixa eu ver aqui, ó, no facebook.com barra Programa Cafeína, quem já mandou a sua mensagem? O Lucas Gomes, ressuscitar é impossível. Conseguir um emprego porque tá osso. Manda um oi pra Minirute, é o Matheus Matos. Ah, esse é o Thomas, né, Minirute? Ah, eu sou a irmã do Thomas quase, sabia? Ah, tá. É o mesmo timbre de voz. Tá bom, tá bom. O Thomas é top. O Thomas é o top. O melhor quadro da rádio é o Thomas. Olha que puxa saco, gente, só porque eu chego. Cala a boca, Minirute. Ah, deixa eu ver quem mais, tá aqui no facebook.com barra Programa Cafeína. Tem a Bianca Caroline, olha lá que nome bonito, nome duplo. Tentar falar algo no WhatsApp, esse povo do grupo é muito rápido. Minirute casa comigo. Haha, diva é a Bianca Caroline, olha que linda, hein, Minirute. Ô, louco, hein. O Lucas Prado, o impossível é a Minirute emagrecer. Ah, claro que eu senti sua falta, Lucas Prado, seu sem-vergonha sumiu. Oi, Lucas Prado, sempre ouço falar de você no programa, é o Igor Humaita. O Jean Pablo, pra mim é impossível é dobrar uma folha de papel 103 vezes. Por quê? Se eu conseguisse, o universo acabaria. Não sei, Minirute, deve ser um negócio da região dele. Se for um rolo de papel, dá pra dobrar, né? Não, sei lá, por exemplo, se fosse papel higiênico, eu acho que dá pra dobrar sempre. Ah, tem aquele chissuru lá, sabe? Sabe quando você faz origami? Então, origami tem que dobrar um monte de vez, né? Eu não sei, não sei fazer origami. Eu sei, faço todos com meus papéis de trouxa, mas continue. Deixa eu ver quem mais, ridícula essa Minirute. O Jean Pablo, impossível pra mim... Não, eu já falei. Fê Paulino, pegar um ônibus lotado, é impossível? Meu, orra, onde você mora, rapaz? É impossível pegar um ônibus lotado? Oxi! Nossa, meu filho, você vai empurrando e entra! É igual o Sardinha hoje, eu tava no metrô 7 horas da noite. Meu, 6 de janeiro, o povo trabalhando, vai ter que catar, meu. Vai ter que catar, peguei o ônibus do metrô lotado, lotado. E eu suava, que nem louco, eu suava e encostava no polvo. Falar nisso, você viu, né? Você viu. Ainda é toda essa latinha de sardinha pra pagar R$3,50, porque aumenta essa porcaria. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Hoje é o dia que vai aumentar a sua passagem de metrô, de ônibus e de tudo aqui na cidade de São Paulo. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Luiz Gustavo, ganhar R$100 ou achar na rua. A Karine Santos Lira, impossível pra mim é ficar sem ouvir o cafeína leite. Ó, sua linda, Karine. O Ronaldo Shida, o mundo acabar em 2012. É impossível mesmo. Vã palestra, pra mim tá sendo impossível ver o Caipira na rede TV ou no SBT. A Mini Ruth emagrecer, abraços, tamo juntos, meu brother. É que catar, vã palestra. Vai te catar, ô. Vai te catar. Deixa eu ver aqui, ó. O José Alex Souza, ganhar um videogame de última geração. Ah! Você nem sabe de nada, inocente. Você sabe de nada, inocente. Você acha que é difícil ganhar um videogame de última geração? Fica a dica. É, fica a dica. Depois comentaremos sobre o novo prêmio do cafeína leite show. Mas depois, mais pra frente. A Naila Farco, voltar a ser criança. É verdade. A Jennifer... Nossa, você lembra daquele filme, Minha Ruth? Qual? O Curioso Caso de Benjamin Button. Ai, eu adoro esse filme. Brad Beach tá gostoso demais. Mãe, me fala uma coisa. Vamos ser sinceros. Você gostaria de nascer velha e depois ir jovenescendo? Com certeza. Por quê? Porque eu ia ter experiência de 80 anos com corpinho de 20. Claro que não, com 80 anos. Se você acabou de nascer com 80 anos... Não, mas eu falo... Ah, entendi, experiência. Ah, entendi. Ia estar com 80 anos de experiência, mas de corpinho de 20. Ou seja, ia fazer todo mundo de trouxa e ia dar pra todo mundo. Com certeza. É verdade, é verdade. O Vinícius Califa Caipira fala meu ID para as pessoas me adicionarem para jogar online comigo. O meu ID é Vinícius Games 106. Vinícius Games 106. O José Alex é um iPhone 6. Junto. Comigo. O Sandro Santos da Silva vender meu carro. Porra, tá difícil. Ah, Sandro. Você é besta, Sandro. Classificados, cafeína, anuncia seu carro aqui na Rádio Metropolitana, no Cafeína Late Show. Manda um e-mail com a foto do seu carro, a descrição, o quanto que você tá pedindo, que a gente anuncia aqui, besta. Cafeína arroba metropolitana FM ponto com ponto BR. Pô, é muito fácil, vai. Cafeína, cafeína normal, arroba metropolitana FM ponto com ponto BR. Mandou? Fechou. Vamos para o telefone, Mini Ruth. Vamos. 30047 mil, ainda no Cafeína Late Show de hoje. Teremos o Caipira Solove, para arrumar um namorado e uma namorada. Caipira tem a piedade de mim também. A Caipira tem a piedade de mim, para vocês ganharem prêmios. O pessoal das redes sociais, facebook.com.br, programa cafeína. O Twitter, arroba Eduardo Oficiar. É também o Instagram, arroba Educaipira. Estão rolando prêmios. O Instagram, para participar, o que tem que fazer? Daqui a pouco eu conto. Tá bom, pode ser. Então vamos lá, 30047 mil. Tá funcionando. É só você atender. A pessoa não fala. Alô. Alô. Oi, tá aí. Alô, quem fala? É a Jéssica, Caipira. Oi, Jéssica, você tá falando de onde? De São Paulo. Olha só, eu também. Que maravilha, que bairro que você tá falando, Jéssica. Elisa Maria. Vila Maria, olha aqui. Elisa Maria. Caipira, você falou errado, Elisa. Nossa. Nossa. Olha, ficou parada. Opa, ninguém pode errar com essa mulher. Você imagina você namorando com a Jéssica e você deixa sem querer a toalha em cima da cama. Ou sem querer pinga o xixi na tampa da privada e ela dá um tapa na cara. Tá certíssimo. Eu não dou tapa, eu mato. Olha, tá vendo? Nossa. Que signo você é, moça? Leão. Ah, leão. Aí é complicado, né? Leão. Ô, Jéssica, me fala uma coisa. O que que é impossível pra você? Impossível é ficar sem ouvir você. Ai, que linda. Ai, que puxa o papo. Você é uma fofa. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra Mini Ruth e falar pra ela que eu vou sentir muita saudade dela. Oh. Oh, é. E tá dando graça a Deus, né? Fala a verdade. E se eu pudesse fazer a protesta pra ela não ir embora. Oi? Se eu pudesse fazer a protesta pra ela não ir embora. De que ir a Portugal. Não faça, não faça. Ai, que linda, gente. Deixa ela ir pra Portugal. Deixa. Ai, eu vou chorar. Volta pro mar, oferenda. Vai, Mini Ruth. Vai, vai com Deus. Eu vou pra Portugal, não pro mar. Vai, mas você vai... Eu tenho que atravessar o mar, né? Então. Eu tô com medo do avião cair, sério. Ai, a gente não tenta dar sorte. Do avião cair, você volta. É verdade. Eu também não entendi a piada, mas tudo bem. É, eu também não. Um beijo, Jéssica. Vamos pro próximo 300471000. Ah, meu Deus. Esse é o Café na Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Alô, quem fala? Oi, Charlotte. Oi, Charlotte. Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, melhor agora falando com você, né? Charlotte, me fala uma coisa. O que é impossível pra você? Você quer que eu comeu chocolate. É mesmo? Mas quantos anos você tem? 14. 14. 14 não tem TPM ainda, né, Charlotte? Claro que tem. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. É, eu não sei. Eu não sou mulher, não sei. As mulheres, assim, ficam na TPM com uns 9, 10 anos. Cala a boca, menina. Eu tive 9 anos TPM. Juro, juro, juro por Deus. Cala a boca. Eu tô falando. Minha sobrinha ficou esse dia, tem 9 anos de idade. Ai, não é possível. Juro. Ai, que horror. Que horror mesmo, né? Que horror. Um beijo, Charlotte. Beijo. Beijo, que horror. É sério? Ela falou chocolate que ela tem 14 anos e criança gosta de doce. É por isso. Pode ser. Vamos pro próximo. 300, 04, 7 mil. Alô, quem fala? Oi, Caipira. Oi, quem tá falando? Ô Nick Gleiton, tudo bem? Ô Nick Gleiton, tudo bem com você? Ótimo, melhor agora pra mim com você. Ai, tudo bom, Nick Gleiton. E pra você, o que que é impossível? Impossível eu ficar sem meu mozão agora. Ai, o que que você é mozão? Cadê o mozão? Cadê o mozão? Ai, ele tá aí com a gente. Tá embaixo de mim, né? Tá embaixo de você. Ô, mas agora, Nick Gleiton. Que declaração foi essa, Nick Gleiton? Ele tá embaixo de você, Caipira? Não, ele falou que o mozão dele tá embaixo dele. Foi o que eu ouvi. Eu ouvi você falando que o mozão dele tá embaixo de você. Ai, cala a boca, Minirruti. O que é se fosse atrás, né? Twitter, arroba Eduardo Oficiar, Eliane Mendes, o Júlio Oliveira. Deixa eu ver quem mais. Caipira, manda um beijo pra mim, pois não vou poder twittar na hora do programa. Por quê? É a Nicole, 3011, meia nova. O povo trabalha, né, Minirruti? Ah. O William Chablau. Deixa eu ver, mais 200 mensagens aqui, ó. TPM aos 9 anos, ai, caralho, a Roberta Pardo Rei. A Isa tá aqui com a gente, Caipira, fica feliz porque a Minirruti vai embora, mas depois vai tá chorando e pedindo pra ela voltar, ó. É verdade. Deixa eu ver quem mais tá aqui no Twitter, arroba Eduardo Oficiar. O Kelvin Oficial 13, minha irmã tem 12 anos e já... Ai, eu não vou ficar falando essas coisas nojentas, né? Já tem TPM, é mais bonito falar. Ah, deixa eu ver quem... Que horror, gente, que horror. Já visitou o Chico. E não é o do estacionamento, viu? E o pior é que eu tava hoje, eu fui no supermercado perto de casa... Você foi comprar mods? Não, eu passei no corredor de mods. Meu, mas é uma cena muito constrangedora pra mulher, né? Não, porque eu tava lá com o meu carrinho de compra, que eu fui comprar raça pro meu gato, né? Eu tava lá bem gay, né? Mas eu tava lá com o meu carrinho de compra... Eu sempre bem gay, né? Eu tava lá com o meu carrinho de compra, lá todo bonitão, passando... E aí eu entrei em qualquer corredor, porque no final tinha caixa de 20 volumes. Mas o Rei Pira... Porque eu tava só com o negócio de... Não, aí escuta, e eu passei no corredor, justo no corredor de mods. E aí a menina, ela tipo, tava escolhendo, sabe? Aqueles que vêm com cheiro, é chá de lixia, é uns negócios... Chá de lixia, nunca vi. Ah, tem uns negócios diferentes, né? Não, tem com aba, sem aba, tem... Ai, pelo amor de Deus. Tem coisa que segura mais, tem noturno. E aí, tipo, ela pegava... É tipo fralda de bebê, né? É noturno, segura mais. Não, noturno é ótimo. E tem aqueles que enfia também, né? Isso, e aí ela pegou esse aí com duas letrinhas, né? Eu não lembro. Ela pegou esse aí com duas letrinhas. E aí ela pegou assim, e aí tipo, eu passei, olhei, fiquei com uma puta cara sem graça. E ela olhou pra minha cara, ficou sem graça também, colocou na gôndola e foi pra um lado e fui pro outro. Mas você pode apostar que ela ia ficar sem graça por você pegando KY também. Ah, calma a pouco, menino, gente. Ai, que gorda do inferno. Próximo 30047000, o Igor Silva, ele vai ler os TTs, mas sem noção, nosso... Aprendi a ler, por favor. O Thiago Murja, impossível pra mim é ficar sem tomar banho. Olha só que cheirosinho. O Newton Yukawa, verdade, tá zoado? O que será que tá zoado? A Larifei, Heida, tá aqui com a gente também, menino e Ruth, só tarada. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tem alguém reclamando lá, tá? Aí, ó, boa, o Kelvin oficial, ele falou assim, absorvente... Fica quieto, moço. Absorvente noturno, será que tem adicional? Boa, né? Boa, 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 Kelvin. Boa, Kelvin. Alô, quem fala? Oi, Caipira. Ué, mas era um homem que tava atrás? Não é possível isso? Eu não tô nem bebendo. Hã? Sou eu, Caipira, a Pathy. Ah, mentira, que Pathy? A Pathy do Ezra. Não acredito que você conseguiu ligar hoje. Hoje eu não consegui. Não, mas você tá fugida, né? Porque, pra quem não sabe, a Pathy, ela trabalha no supermercado lá no Extra Anchieta. Eu não ia falar a Marga do supermercado. Mas a Pathy, ela trabalha no supermercado ali da Anchieta, no supermercado grande ali do Piraporinha. O Extra, aquele que ele já falou 30 vezes, sabe? Então... É. É, e aí me fala uma coisa. Você tá escondida ligando, não é? Não, eu tô com o meu chefe do lado. Mentira. Então, deixa eu falar com ele que eu vou pedir um aumento pra você. Adorei seu chefe. Quero assim. Vou pedir um aumento. Vou pedir um aumento. Não, não pode. Ah, vai tomar seu bolo, gente. Oh, você viu que menina desaforada? Viu? Ô, Pathy, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que uma vez eu fiquei aí preso? Aqui, porque é por causa da chuva? Não, eu fiquei preso aí uma vez de madrugada, porque eu fui comprar uns negócios... Com o chefe dela? Não, não. É, menina perde o emprego, vai. Isso é culpa sua, vai ter que contratar ela pra trabalhar aqui. Não, uma vez eu fiquei preso lá no supermercado, porque, tipo, eles, do nada, eles lavam. Tem alguma hora que, tipo, eles começam a fechar os lugares e eles começam a lavar. Ainda bem, né? E os caixas... Os caixas param, não é verdade, Pathy? Não, na verdade, o pessoal da limpeza, eles isolam alguns corredores, mas os clientes podem passar e o caixa, ele fecha automaticamente alguns, mas eu tenho os outros pra passar, porque por ser uma loja 24 horas... Meu, é que tem uns sofazinhos, tem uns, tipo, sabe aquelas mesinhas que tem... Sabe aquelas cadeiras de praia, assim, que o povo coloca na... Sim. Sabe que o rico coloca aquelas cadeiras de praia com guarda-sol, quando é rico, quando é rico? E aí, uma vez, eu fiquei sentado lá, é uma delícia, ah, é tão gostoso ficar sentado pro mercado. E a moral da história, qual que é? Não sei. Me deixa, me deixa. Ai, que estranho. Tá vendo, você comprar produto quebrado é porque o gordo sentou na cadeira de praia. Mas mostruar é mais barato, menino Ruth, mostruar é mais barato. Claro que é, não é mais barato, Pathy? É sim. Pathy, qual é a promoção do supermercado na madrugada de hoje? Madrugada de terça-feira, conta pra mim a promoção do supermercado hoje. Ah, tem tanta promoção, papai higiênico, leve três, pague dois. É o único jeito pra gente ter uns rolos, né, mig? É, o negócio tá ruim, o negócio tá ruim. Olha, o Caipira ficou preso com o chefe da Pátia, o Guilherme cedeu, vai te catar, moleque. Acho que essa coca é fã, tá? A Lu falando, não sei de quem que tá falando, hein? A Larissa Silva tá fazendo propaganda. Eu não tô fazendo propaganda, eu falei supermercado. O Caipira me abandonou hoje. A Tainá, parecido um beijo, Tainá. Júlia Oliveira, Shirley, o Rafis tá aqui com a gente. Eu sou um mozão do Nick Gleiton. Eita, Giovana, é o Rafis. Abre os olhos, hein, Nick. Ô, Pátia, e o que que é impossível pra você, hein? Conta pra gente. É arrumar um namorado. É mesmo, Pátia? Tá valendo a noite, fica difícil, né, Caipira? É nada, minha filha. Você recebe adicional noturno que a gente sabe. Mas não sou eu que tenho que bancar, quem tem que bancar é o cara. Ah, mas você tá querendo demais. Ô, Pátia, sabe o que você faz? Se inscreve no Cafeína Solove. Fala com a Mini Ruth fora do ar, porque hoje no Cafeína Leite Show teremos o Cafeína Solove. É o Caipira Solove, na verdade. Caipira Solove, Cafeína Solove, o que você dane? É Caipira Solove. Não importa, é um negócio de namoro que nós estamos fazendo aqui no programa. Pra você que quer arrumar um amor, um amor pra se deliciar, pra colocar uma aliança no seu dedo. Eu emite conchinha. Pra você usar aquele véu e granaldos que você usa, assim, sabe quando a noiva vem, aquela coisa bonita, aquele casamento. Pra jogar prato na cara quando ele faz merda. Aquele cabrinho, aqueles arroz que joga, aquela tradição toda. Você quer arrumar um desse? Ah, não, quero só dar. Não tem problema. Não tem problema. Aí eu sou dessas. Então, eu sei, por isso que eu falei. Eu sei que tem gente que é assim. Não importa se você é homem, mulher, se você quer outro homem, se você quer dois homens, se você quer três homens, quatro homens. Pode escolher assim. Com mulheres, não tem problema. Vai que você, vai que você... Como que é o nome daquele cara, o papai chegou lá, o nome dele? O Catra. O Catra. Vai que você é o Catra igual de um monte de mulher e tem um monte de mulher que gosta de um monte de um homem só. Vai, não tem problema. Você se inscreve no cafeína, arroba metropolitanafm.com.br e que daqui a pouco teremos o Cafeína Salave. Ai, que delícia. E também teremos classificados as notícias do Cafeína Leite Show. É muita coisa, é muita coisa. A gente volta já, já. E ó, eu vou tocar MC Gui. É MC Gui-me. É MC Gui-me. É o MC Gui-me. E MCida. É, eu vou tocar o MC Gui-me e depois eu já volto com uma charadinha pra vocês. Só essa música. São dois minutos e vinte e oito segundos e dezenove milésimos. Aguenta aí que a gente volta já, já. Cafeína Leite Show. Eita! Chegou a hora da charadinha do Cafeína Leite Show. Quero ver se você vai adivinhar. Vamos ver, ó. É bem rapidinho, é bem rapidinho. Eu quero ver se o Júnior Liberato do Twitter é a Eloísa Stiles, o Torrada Cafeína, o Vini Anjos, deixa eu ver quem mais, a Shirley, o Júnior Oliveira, a Lari Ferreira, o Rafael Salvador, a Lari Luana, o Carlos Persinoto, deixa eu ver quem mais, o Newton e o Cala, o Ronald Soares, a Natália Clalac, deixa eu ver quem mais, o Finéas Pereira, deixa eu ver quem mais, tá aqui a Camila Rodrigues, o Naldo Silva, o Guilherme Cedeó, a Eliane Mendes, aí a Joy Vitória, eu quero ver se vocês vão adivinhar essa, o que está no meio do ovo? Ou dos ovos? O que está no meio dos ovos? O que está no meio dos ovos? Responda para mim no Twitter, arroba Eduardo Oficiar, a gente volta depois dessa musiquinha bonita em inglês, tem caipira, tenha piedade de mim, ligue agora, 3004-7000, tem prêmios para vocês! Metropolitana, cafeína leite, cafeína leite, o Metropolitana FM 98.5, estamos ao vivo, estamos ao vivo agora, meia-noite e 43, estúdio está lotado, deixa eu, quer ver ó, está até lotado de ouvintes, mini-root, meu Deus do céu, vou ligar, acessórios, aê, tá, peraí, só um minuto, meu Deus do céu, esse é o cafeína leite, estão trazendo frango com farofa aqui já, nossa gente, olha só, o Jair, oi, você não sabe o que estão fazendo na rádio aqui, ei, é o pessoal que trabalha aqui, me conte Bruno, como que está o verão da Metropolitana FM? Galera, boa noite para geral, bom dia já né Caipira, depois da minha noite é bom dia, depende, para o povo do Japão é bom dia, porque eles estão, agora é 11h43, é 11h43, beijo, Arena de Verão Metropolitana está bombando, ontem tivemos show do Planta e Raiz 11h20, ontem domingo no caso né, porque hoje a gente acabou de virar, domingo Planta e Raiz 11h20, no sábado foi, do Bitinaldo foi um showzaço, mais de 20 mil pessoas presentes, a ONU quer, a ONU quer, conta aí para o povo que está indo para a praia, todo mundo convidado, Arena de Verão Metropolitana, anota o endereço aí, Avenida Tomé de Souza, sem número, ao lado do Forte São João e Bertioga, bem pertinho da rodoviária, do centro, Bertioga é a Praia de Rico, e o mais legal, é que depois dos shows, no dia seguinte, os artistas vão lá, tomam sol na arena, mentira, o Naldo ficou de sunga, de bobeira, é mesmo, não acredito, ele bebeu água, deixa eu perguntar, bota com água de couro, ô Bruno, mas ele tem moranguinho, morangão, rapaz, a mulher dele está grávida, olha a Mini Ruth, que mal dá, a Mini Ruth é muito maldosa, você sabe que ela não gosta de diadema? por que? ela não gosta do Robi Hari, ela está zoando, eu gosto sim, ela tem preconceito com a Zona Leste, esta é a Mini Ruth, olha a minha cara, não tenho cara para essas coisas, não tem, tem que ser de Guarulhos mesmo, esse povinho, olha lá, o Bruno não gosta do pessoal de Guarulhos, é que ele mora atrás da minha rua, é por isso, ah é? coitado, estudamos juntos né Flávia? é mesmo? tanta história da época de colégio da Flávia, nos pegamos até inclusive, meu Deus do céu, mentira, chega, 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 obrigado Bruno, um bom, o pessoal está indo para a Arena Verão, lá em Bertioga, bom trabalho para vocês, muito obrigado para vocês, agora chegou a hora da charadinha do Café na Leite Show, que eu falei durante a música, agora o Café na Leite Show, agora meia noite e 45, ao vivo, ao vivo, ao vivo, você sabe o que eu perguntei, Mini Ruth, eu perguntei para o pessoal, o que está no meio do ovo, o que está no meio do ovo? deixa eu chutar, manda, ah se for no meu sanduíche, pode ser uma calabresa né, não, não é a calabresa, não é, deixa eu ver aqui no Twitter, arroba Eduardo Oficiar, meu Deus do céu, arroba Eduardo Oficiar, já já eu vou falar dos prêmios das redes sociais, no Rafs, falou a gema, não, errou, a Carol Rangel acertou, é a letra V, Mini Ruth, o que está no meio do ovo, é a letra G, G, entendeu? G? deixa eu ver quem mais acertou, a Chile, G ou V de vaca? V, V de vaca, no meio do ovo, G? não, V, é porque você puxa o V para G? V, o Junior Liberato, ele falou o Pinto, não, não é o Pinto, deixa eu ver quem mais, a Lu, o Guilherme Cedeu, a País do Futebol, só que não, MC Guimé perdeu de 7 a 1 do Alemão, se fosse eu, deletava essa música, o que que é isso? eu não posso ler essas coisas, Guilherme Cedeu, então leia antes de falar, G, eu não consigo, o Igor G, G, tá aqui com a gente também, ele acertou, tem a letra V, Rafael Salvador, o Kelvin Oficial 13, a Giovana Oficial, olha aí, ae Caipira, estou ligado na Metropolitana, muito obrigado, o Eric Clayton, a Roberta Pardo Rei, a Lu, eu escuto cafeína, ela acertou também, o Francisco Alisson, Caipira, você já assistiu o filme, Os Gays Desistem, não? Não, nunca assisti Francisco, deixa eu ver aqui, Marissa Silva, começou uma série, ele nem percebe as coisas que ele fala, né? Por que? Lê de novo o nome do filme, não lê, o que que o Coisa tá dando risada, não, mas lê de novo o nome do filme, não vou ler, Caipira, cadê os prêmios de hoje, já já eu vou postar, viu, Igor G, é muito difícil o nome, o Eric Clayton, acertou, Gabriel Santana, o Carlos Blas, deixa eu ver quem mais tá aqui, meu, é que é muita mensagem, desculpa se eu não tô falando o nome de todo mundo, Lucas Moleque acertou, deixa eu ver quem mais, Aline Dree, o Heffes, o Newton Yukawa, no meio dos ovos, tá você, Eduardo Oficiar, com a boca cheia, eu gosto de ovo, adoro ovo, você sabe que ovo é bom pro pessoal que faz academia, que toma aqueles white protein lá, white protein, aqueles negócios lá, que o povo fica peidando, mas isso aí, meu, eu vou começar, agora vocês vão ver, eu vou malhar também, projeto verão, eu vou entrar numa academia, vamos fazer, vamos fazer um bolão, de quem emagrece primeiro? Não, quem emagrece mais, quem emagrece mais, ah, mas aí é claro, que você tem mais peso, você vai emagrecer mais, não vale? Não, eu acho que uma academia devia patrocinar a gente, fazer tipo, uma coisa da gente emagrecer, eu acho, porque os dois é gordos, eu não sou, Marcelo e Lolita tá aqui também, o Kevin Williams, a Giovana Linda, deixa eu ver quem mais, o Eric Clayton, Cíntia Gusquen, oi lindo, impossível pra mim, é parar de comer pão, croissant no café da manhã, que delícia, Cíntia Gusquen, um beijo, deixa eu ver quem mais tá aqui, quem mais tá aqui, quem mais tá aqui, quem mais tá aqui, o pessoal do Caipira, tenha piedade de mim, vamos ver quem está na linha, para participar desse super game, alô, quem fala? Arthur? Oi Arthur, tudo bem? tudo bom Caipira, você lembra de mim ou não? Ixi rapaz, da onde? De cadar, da onde o Arthur? Oi? Da onde? Arthur do museu, pronto. Arthur do que? Do ônibus. Ah, o Arthur da Ponte Rasa, é Arthur? Pô Arthur, mas você, tá demorando pra ligar em Arthur, eu não consegui falar com vocês, poxa, tava difícil, mal saudade de você, da Mini Hood, ô rapaz, manda mensagem pelo Twitter, pra gente, ah, pode deixar, é difícil cara, eu tô sem celular agora, tô só com meia taça aqui, mas pode deixar que eu vou, meu Twitter tá meio parado, mas pode deixar que eu vou começar a acompanhar direitinho. Tão fechado, ó, eu vou falar pra você Arthur, já sabe como que faz pra participar, tem que responder na lata, hein? Pode deixar, eu tô aqui meio nervoso, mas tá bom. Ah, de catar, Arthur, já falou que a gente dá 18 vezes, né? De catar. Arthur, ó, presta atenção que é muito fácil, responda na lata, são três dicas, três dicas no Caipira, tenha piedade de mim, ó, 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 o negócio é o seguinte, a primeira dica que eu vou te dar, tchau, e? Tchau, e? Tchau, e? Parque, circo, circo, não, não, vamos próximo, próxima dica, próxima dica, ah, deixa eu ver aqui, é conhecido por ter a sua linguagem própria, tchau, e? Ter a sua linguagem própria, palhaço, palhaço, não, meu Deus, meu Deus, a Clarissa tá tendo um ataque essas horas, vamos, vamos pra próxima dica, próxima dica, ó, é o parque de diversão mais conhecido do estado de São Paulo, aleluia, ô, da puta merda, Foi fácil, tchau, meu rapaz, tchau, e pra você, fica aí na linha, fica aí, não desliga não, desliga não que eu vou falar com a próxima pessoa, próximo ouvinte, essa é a Metropolitana FM, esse é o Caféina Late Show, essa namorada do Caipira tem pênis, vai te catar, Júlio Oliveira, ô, moleque do inferno, alô, quem fala? Caipira tem a tia da Admini, nossa, quem tá falando? Carine, ô, Carine, fala de onde? Itacoaxetuba, Itacoaxetuba, Carine, já sabe como que faz pra participar? Sim. Então, beleza, ó, Carine, presta atenção que é muito, muito fácil, muito fácil, ó, come cogumelo, come cogumelo, Ai, meu Deus, gente do céu, é muito fácil, Carine, ó, presta atenção, ó, é meio difícil, se tomar pichar de cogumelo, conhece mais, não, come, come cogumelo, é encanador, é encanador, você falou meu nome, só pra saber? É encanador, não, claro que não, falou sim, é encanador e come cogumelo, é, é, Mário, 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 você acertou, vai, peraí, peraí, só um minuto, só um minuto, comissão, cadê a comissão? Tô aqui, comissão, só um minutinho, eu vou chamar aqui a banca examinadora, porque nós temos aqui, por trás do rádio, por trás desse microfone que você está ouvindo, que você não está me vendo, nem eu estou vendo você, nem sei quem tá ouvindo, se dane, não sei quem tá ouvindo, não sei, mas, peraí, eu vou chamar aqui, porque pra quem não sabe, tem um monte de gente, eu tenho diretores, os donos estão aqui, eu vou chamá-los, pra ver se vale, pra ver se vale, nós teremos uma conversa aqui, pra ver se vale o que ela falou, só Mário, Minihote, vale ou não vale? Ai, eu acho que vale, né, tadinha? Então, valeu, valeu, vamos voltar pro Arthur, 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 Arthur? Arthur? Oi, Oi, voltamos pro Arthur, deixa eu pegar aqui a gente, é muito difícil, essa daqui, essa do Mário foi fácil, hein? Hã? Essa do Mário foi fácil, pois é, eu achei que ia ser fácil mesmo, ó, vamos ver se você vai acertar essa aqui, ó, vamos ver o que que você, você vai acertar essa aqui, ó, o atalho, Ctrl C, Ctrl V, o que ele faz? Ctrl C e Ctrl V, o que que ele faz? Vamos, vamos, Ctrl, no computador, computador lá do tio do, não é do tio do Jax, Coloca o tiozinho lá, Ctrl C, Coloca o que? O tiozinho, é um tiozinho pra você também, falou Arthur, Jesus amado, que jegue, eu queria tanto dar pra você, meu, opa, ele quer dar pra você, Arthur, o prêmio, meu, ele é muito bonzinho, puta merda, Arthur, mandei muito mal, Arthur, do céu, viu, ele não tem condição, meu, se o Chico de estacionamento estiver ouvindo, ele me mata, meu, não pode, Arthur, desculpa, Arthur, puta merda, meu, Arthur não levou, perdeu, 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 vamos lá pro próximo, deixa eu ver aqui, vamos pro próximo, mini Ruth, mini Ruth, mini Ruth, caiu a linha da Karine, volta pro Arthur, Arthur também caiu, caiu, então, puta, azar, ninguém ganhou, ninguém ganhou, ninguém ganhou, ninguém ganhou, ó, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, Karine caiu a linha, então, infelizmente, ela perdeu também, mas o Arthur foi bem jegue também, o Arthur, meu Deus amado, contra o C, contra o V, coloca o tiozinho, Jesus, puta merda, mas nem o tio da suqui, nem a tia da, aquele comercial da suquita, você tá fazendo muito comercial hoje, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, ó, a gente vai pra um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com qual o seu problema, não saia daí, se você sair, se você mudar pra outra rádio, pra aquelas concorrentes, você vai ver, hein, você vai ver rapidinho, às vezes eu posso deixar o microfone ligado, falar besteira, tá falando mal de mini Ruth aqui fora do ar, e você não escuta, é, não muda de rádio não, hein, a gente volta já já, é um minuto e oito segundos de intervalo, aguenta aí, é sério, vai mijar, cafeína leite show, metropolitana, problema, hein, problema, hein, Qual o seu problema? Esse aqui é o cafeína leite show, essa aqui é a metropolitana FM, muito boa noite pra vocês, é, muito boa noite pro pessoal que está trabalhando nas firmas de madrugada, fazendo hora extra ou no trabalho noturno, o pessoal dos estacionamentos, os caminhoneiros, meus amigos caminhoneiros que estão dirigindo, pilotando seus tratores, seus caminhões, ou também, quem sabe, quem sabe os pilotos de avião, também não estão ligados na metropolitana, vai ver que está conectado, sei lá, não tem rádio, será lá em cima, Minirute? Lá em cima acho que não, né, mas no aeroporto deve ter, que o aeroporto é 24 horas. Pessoal do aeroporto, táxi de Guarulhos, aí o pessoal de Guarulhos, nem sei se estão ouvindo, mas um abraço pra todos os taxistas, aliás, a passagem, a passagem não, se eu não me engano, a bandeirada do táxi aqui na cidade, a bandeira na cidade de São Paulo, vai subir, se eu não me engano, ou é hoje, ou é semana que vem, de 4h10 para 4h50, eu preciso me informar direito, que eu estava assistindo aqueles episodes, quantas vezes, sabe, da vida, sabe, Minirute, que eu passo daqui de São Paulo, é porque o pessoal que não mora na cidade de São Paulo, não sabe, porque é outro tipo, entendeu, Sorocaba, é a TV tem, e aí, tipo, não é a mesma de São Paulo, entendeu, a rede glóbulo de lá, não é o mesmo jornal, mas coisa de doido, mas enfim, agora é o qual o seu problema, ligue 30047000, já já, eu mando um abraço pessoal do Twitter, arroba Eduardo Oficiar, do facebook.com, barra, programa cafeína, e também no Instagram, arroba educaipira, também eu já vou falar como que vocês, podem ganhar prêmios, eu tô segurando audiência, você acha que eu vou dar assim de cara? Não, vou segurar, vou segurar, as tarifas de metrô, trem e ônibus, sobem a partir de hoje, 6 de janeiro, para 3,50, 3,50, o preço do transporte coletivo, ônibus, metrô e trem, na cidade de São Paulo, vai aumentar de 3 para 3,50, a partir de hoje, segundo a prefeitura, o custo da integração, entre os sistemas de ônibus, e os trilhos, vai passar de 4,65 para 5,45, 5,45 reais, já está em vigor também, o não pagamento de passagens, por estudantes de baixa renda, aí para você saber como que vai fazer, esse negócio dos estudantes de baixa renda, se você vai entrar ou não, entra no site da SP Trans, entre no site da SP Trans, deixa eu ver aqui qual é a próxima notícia, Caçabe, Caçabe é aquele que era prefeito da cidade de São Paulo, o Caçabe, ele deu 90 dias a mais, para os motoristas trocarem, o extintor de incêndio dos seus veículos, faz mais que obrigação, né, está difícil de achar essa porcaria, que passa de B e C, a categoria B e C, para A, B e C, o ministro das cidades, é, o Gilberto Caçabe, virou ministro da Rade Dilma, de política brasileira, em acordo com, em acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, ele decidiu adiar por 90 dias, a obrigatoriedade dos extintores de incêndio, veicular com carga de pó químico ABC, que é a nova modalidade, esse adiamento, Mini Ruth, ele está, eles decidiram por esse adiamento, porque, meu, não tem essa porca de extintor em lugar nenhum, não mesmo, você passa no posto e não tem, não tem, será que não pode, não tem, será que não pode colocar o azinho, não tem, deixa eu falar, será que não dá para colocar o azinho de branquinho assim, ai, Mini Ruth, cala a boca, a polícia pega, e você vai preso, a sua topeira, e aí o que acontece, ele vai te dar 90 dias, mas é para os extintores de incêndio, voltarem às gôndolas, e você, motorista, poder comprar, e aí eu vou explicar o negócio para você, se depois dos 90 dias, você não comprar, não comprar, se vocês não cumprirem essa determinação, vocês vão ter que pagar multa, os infratores pagaram multa de 127 reais e 69 centavos, eu não entendo, porque esses números quebrados, mas 127 reais e 69 centavos, ainda vão perder 5 pontos na carteira, e o seu carro vai ficar retido, por conta do extintor de incêndio, deixa eu ver qual mais notícia eu vou dar, cientistas criaram uma pílula, que engana o corpo para queimar a gordura, nossa, eu preciso, é tipo, meu, é um grupo de cientista americano, ele desenvolveu uma pílula louca, testada, até agora em rato, para enganar o corpo, ao fazer acreditar que ele consumiu calorias, e aí você queima gordura, entendeu, Mini Ruth? Ai, então é fácil, você já viu, você sabe, mas o duro, é que você vai tentar enganar o corpo, só que a sua cabeça já sabe, e aí, você não vai conseguir emagrecer, você entendeu, porque o rato não pensa, você não, o cientista não chegou para o rato, e falou, olha, se depender de gente parecida com você, também não pensa não, não, mas eu estou falando, aquela boca, Mini Ruth, eu estou falando o seguinte, porque o cientista, ele não vai chegar para o rato, e vai falar, olha, se você vai tomar esse negócio aqui, você não vai engordar, o rato não vai entender, agora, se ele virar para mim, e me der, um confete colorido, tipo, um confete, pode ser, que você está assim, cala a boca, estou falando confetinho de chocolate, aqueles, disquetes, enfim, sabe aqueles, aqueles redondinhos, parecem balas, e se me der, um negócio daquele, e falar, engole, que isso aqui, é para remédio, para dor de cabeça, a pessoa, passa a dor de cabeça, que é tipo, psicológico, Mini Ruth. Então, é só o médico falar, isso daqui não vai te engordar, é psicológico, aí você não vai engordar, porque o negócio já queima calorias. se der um negócio, se der um negócio, mas aí, o que vai trabalhar contra, porque aí a gente já sabe, que o remédio, ele vai enganar o nosso corpo, mas a nossa cabeça, olha que loucura, olha que loucura, e eu não uso drogas, não uso drogas, ele vai tentar enganar o meu corpo, olha só que viagem, ele vai tentar enganar o meu corpo, só que a minha mente sabe, que ele está tentando enganar o meu corpo, e aí vai ficar uma briga entre a minha cabeça e meu corpo, quem será que vai ganhar nessa história, porque não testaram ainda com pessoas, como que fala, com pessoas humanas. E se for um remédio que trata a cabeça, você não sabe. Pode ser também, pode ser, a gente não sabe o que vem nos remédios, o Twitter, arroba Eduardo Oficiar, Giovana Oficial está aqui, Caipira Mini Ruth, é o cheiroso e é cheirosa, saudade de você, saudade de você, o Igor Silva, a Lu está aqui, a Larissa Silva, Lid Mestre, está frio, cheguei, um beijo Lid Mestre, sua linda, Gabriel Santana, quero me ligar no qual é o seu problema, ligue 30047000, Lucas Gomes, o Rafael Silveira, Caipira está dodói, vem cuidar de mim, lindão, passo o endereço por inbox, deixa eu ver aqui, o KG está aqui com a gente também, manda um salve para o Bronx, o que é Bronx, rapaz, eu não sei, o que é, mas está mandado, é um município nos Estados Unidos, Ingrid B Correia, está aqui com a gente, manda um beijo para Maria, e para o Ryan, por favor, está mandado, meta concluída, descobrir o nome da Mini Root, igual, já falou o nome, o que o Bruno falou, cabeção, só falta saber por que, você não fala seu nome na rádio, você sabe por que, o nome dela é Flávia, tá Lucas Gomes, pronto, está falado, não tem muito segredo, é que a gente tinha, nós tínhamos, daqui a pouco eu vou contar, a origem, a história de Mini Root, tá, mas agora vamos para o telefone, qual o seu problema? Deixa eu mandar um beijão para o meu amigo Renato, o taxista, que ele está lá no paraíso, com todos os amigos dele, Renato, um abraço, taxista do paraíso, seu lindo, faz uma corrida para mim, nossa, eu estou demais hoje, você está afetado, está usando metafetamina, nem sei o que é isso, vamos para o telefone 30047000, alô, quem fala? Alô? Oi? 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 Tudo bem? Tudo. Quem é? O Marcelo. Ô Marcelo, está falando de onde? De Carapicuíba. Carapicuíba, e está agostando o tempo aí? Não. Não? Não. O que tem de bom para fazer hoje em Carapicuíba? Nada. Nada? Puta merda. Nada. O que você está fazendo de bom nas férias, Marcelo? Nada. Puta merda, hein rapaz. Quanto ano você tem? Nada. Já falou. Foi esse, Marcelo do Carapicuíba, um beijo para você. Vamos para o próximo. 30047000, é o Marcelo do Carapicuíba que não faz nada da vida. Próximo 30047000, essa é a Metropolitana FM, viu? Esse aqui é o Café na Leite Show, é o Caipira, o Eduardo Ada, diretamente de piedade, para São Paulo, e para o Japão também, a galera do Japão, ouvindo nós. O Eric Miaki chegou aqui, Nilton Yukawa faz as pazes com a bicha Eduardo Oficial, porque está foda essa gritaria. Meu, eu estou muito obrigado com o Eric Miaki, com o Eric Miaki não, com o Nilton Yukawa, não quero mais falar com ele, porque, meu, Eric Miaki, ele te traiu? Não, ele não me mandou. Você que traiu, a gente entende o motivo da traição. Ele não me mandou feliz ano novo, fiquei hashtag chateado, 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 voltei, gente, meu Twitter não está atualizando, por quê, Júlio Oliveira? O problema é seu. O Guilherme Rafael está aqui também. Tem gente na linha, tadinho. O Edmar Bronx é um bairro, um abraço pessoal do Bronx. Alô, quem fala? Oi, Caipira, Paulo de Mauá, tudo bem? Ô, Paulão, beleza? Beleza, cara. Ah, então tá bom, rapaz. O que você está fazendo aí de bom em Mauá? Não, não estou fazendo nada, estou indo trabalhar aquela minha vida de sempre, madrugada dentro. É mesmo? Ô, Paulo, mas você está indo aonde agora? Na Fast Food. É mesmo? Você está indo trabalhar na Fast Food? Ah, trouxe para mim. Ah, você é o do caminhão da Fast Food. Lembrei! Ai, meu Deus, moço, descarrega umas cargas aqui, viu? É cilada, Bino. Me fala uma coisa, meu, eu tenho uma dúvida muito grande sobre... Você está de caminhão muito grande? Estou, basta... Tem 14 metros. 14 metros mais reto, assim, deitado? Não para cima. Não, para trás, só a carro. Ah, para trás, você tem 14 metros atrás. Ô, louco, hein, moço, que bundão. Ô, Paulo, deixa eu me lembrar você. ir para cima. Quanto que é para cima de caminhão? 3 e 20. 3 e 20. Ô, moço, ir para frente. Quanto que é? Quantos centímetros? Não, acabou, Ir para frente, para frente, tem que medir. Acabou, a última vez, a última vez, estava em 32. Ô, o que é isso? Eita, pemba! Porra, maior que uma régua. Eita, pemba mesmo, né? Ô, deixa eu falar para você. Acabou, caminhão. Ô, Paulo, deixa eu perguntar um negócio para você. Sabe o que eu queria saber muito, assim, muito, negócio de caminhão? Porque, meu, aqui em São Paulo tem muita ponte. Tipo, se você for para a piedade, se estiver pilotando o seu caminhão, qual que é a marca do caminhão? É, Izeco. Você está uma beleza de marca hoje. Deixa, me deixa, me deixa que eu estou querendo patrocínio. Venha patrocinar o Cafeína Leitão. Manda e-mail para o arroba cafeína, cafeína, arroba metropolitanafm.com.br. Queremos patrocínio, queremos dinheiro. Me fala uma coisa, ô, 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 semáforo. Agora colocaram o semáforo, mas ele fica de lado. Meu Deus. Eu quero saber de você, como que você faz para saber se você pode ou não passar na ponte? Porque assim, não, não, meio que padronizado, de três, de quatro e meio é padrão, tá? O carro, um veículo que tem uma altura maior, superior a essa, ele tem rotas especiais, tem alternativas, tem uma área de escape, que a gente ama, entendeu? Ah, na maioria das vezes, todos eles têm quatro e meio, tá? As pontes aqui em São Paulo, viadutos, passarelas, é meio que padrão, quatro e meio. Faz sentido. Você sabe por quê? Porque eu estava pensando assim, eu já vi, tipo, na Eamelo ali, tipo, na entrada da salinha, assim, aí vem aqueles comboinho, comboio, com um monte de uninho, assim, sabe? Um monte de uno, assim, uns quatro uno, dois atrás, dois na frente, e, meu, aquele caminhão com uma, meu, sei lá, parece umas porcas, sabe porcas de parafuso? Minha família, conheço vários. A Peppa Pig, né? Não, tipo, parece umas peças, assim, mas, tipo, gigantesca, assim. E aí, eu falo, meu, como que esse negócio passa nos lugares, né? Olha que já entrou coisa maior, Gente, mas você está atacada hoje, hein? Fala, Paulo. Cara, hoje, eu tive, eu tive uma, 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 vamos supor, uma surpresa na minha vida e lembrei de você, cara. Ih, rapaz do céu, o que aconteceu? Lembrei, não, lembrei de você. Ah, meu Deus. É o seguinte, essa semana, a minha dignícia, a minha esposa, está na casa, um beijo para a minha esposa, deve estar te ouvindo agora, está na casa da mãe dela em São Carlos. Então, estou solitário, estou abandonado. E o que que acontece? É, o que que acontece? O cara que está sozinho em casa, ele tem que se virar, né? Aí eu fui lavar a roupa. Aí, rapaz, eu lembrei de um videozinho que um amigo nosso, foi falar da máquina de lavar. A minha máquina de lavar é igualzinha a sua, meu irmão. É impressionante. Coloquei roupa naquele negócio, botei para lavar, que a gente não tem, não conhece nada, imagina, manual, então nunca vendi na vida, né? É. Aí coloquei, meu irmão, quando chegou na hora de, centrifugar, parecia que tinha um helicóptero dentro da minha área de serviço, cara. Meu irmão, o negócio começou, tututututu, e papapapá. Meu Deus do céu, vai quebrar tudo. Já é culpa de Washington, né? Tutututu, papapá. Meu, mas é verdade, mini Ruth, as máquinas de lavar são tipo loucas. O negócio sai andando, mini Ruth, o troço sai andando bem da casa. Gosto assim, quando anda mesmo, treme tudo. eu juro por Deus, as pessoas não acreditam, mas a minha máquina de lavar, eu queria muito filmar um dia. Meu, você coloca as roupas nela e, meu, morar sozinho é muito difícil, né? Você mora sozinha, você aprende uns negócios que, meu, tipo, é muito difícil trocar uma lâmpada. Quem sabe trocar lâmpada? Eu não sei. Meu, e o pior, eu não tô falando dessas lâmpadas convencionais. Ai, caipira, você é burra, só rosquear. Não, meu, tem essas lâmpadas que são essas fluorescentes e compridinhas, meu, ela tem uns pinhinhas, é maior difícil. É, na cozinha, as lâmpadas de cozinha é difícil. Vai trocar lâmpadas de cozinha. E quando a porra do chuveiro queima? E aí que você, ah, é só, meu pai, eu ligo pro meu pai, meu pai tem 76 anos de idade. Não lembra mais de nada também, tem Alzheimer. cala a boca. Ai, que maldade, minha irmã. Graças a Deus. Graças a Deus. É um problema aí da rádio, da rádio brasileira aí, né? Negócio é o seguinte, cara, você falou ontem, você tava em piedade, né, na cara de mames, mas fala a mesma coisa, você não tem cara de finca pina quintal não, meu velho. Fih, eu adoro, eu vou... Porra, não deixa, falou que você não sabe pegar no negócio. eu adoro, eu vou falar, eu adoro, sabia? Meu, é bom demais, eu acho que assim, eu não sei pra vocês, que o pessoal que mora em São Paulo, que é de cidade grande, nascido em apartamento, essas coisas. Não, porra aí, eu tenho, ó, nós temos uma chácara lá, em só de tira fora, cuidado, a minha piscina. Ah, mas então, aí é bonitão, né? Aí é bonitão. Mas eu tô dizendo o povo que não tem, o povo que já nasceu, eu tô dizendo as pessoas que já nasceram na cidade de São Paulo, e que moram em apartamento, por exemplo, a Mini Ruth é de Guarulhos, nasceu em Guarulhos, dentro do apartamento dela, não saiu nem do hospital. Não saiu, foi dentro do apartamento, foi dentro do apartamento, na banheira, a mãe dela tentou uma técnica nova. Você tá chamando minha mãe de cadela? Pera lá. Por quê? Que cachorro que tem, cachorro que tem filho em casa, né? Não, a Mini Ruth, claro que não. Ai, tá vendo, a menininha de 20 anos não sabe que antigamente não tinha hospital, que o povo tinha com parteira, a sexta-feira da Mini Ruth. Não, a Mini Ruth, era na lata da Mini Ruth, era na lata, era na minha avó. Faz força aí. O máximo que fazia, dava um pano pra morder. Dava um pano, pode crer, tá vendo? Ai, gente. Ô, mas eu tô falando, o povo que nasceu aqui, tipo, eu gosto muito, quando eu vou pra piedade, eu, tipo, eu começo a catar mato, assim, sério mesmo, eu me divirto. E meu pai plantou lá no fundo de casa, tipo, ele plantou hortelã, e aí tem uma plantaçãozinha de hortelã. Meu, eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu gosto muito, assim, sabe, tirar o matinho de volta. O senhor tá atrasado pra cacete, o povo, até acho que a menina do cafeína lá, a Drica Cafeína, falou que a gente atrasa pra cacete. Edu mandou um abraço pros gêmeos do Romano, tá mandado o Vini Anjos. Meu, mas é demais, eu adoro pegar no mato, assim, e cortar. Ai, como é gostoso. E planta, e joga, e vai molhar. Ai, é demais, é demais. Ô, Paulo! Vamos, vamos, vamos marcar um dia vocês lá na chácara, você mesmo, que tá convidado, viu? Fechado, vamos sim. São Carlos? Puxo, não, né, em Salve Piraporta. Salve Piraporta do Alapelada. O churrasco patrocinado por mim, viu? O churrasco patrocinado por mim, direto da piscina e tudo mais, hein, meu irmão? Vamos comer, na faixa A, na faixa A. É, mini Ruth, mini Ruth é gata, mini Ruth é gata. Quem dera. Pronto, agora já percebemos que ele já tá ficando meio desoranteado, deixa quieto, nós vamos pra música, tá? Tchau, Paulo, abraço pra você, obrigado pela companhia. Um beijo. Ô, você esqueceu de falar o nome da sua esposa. Kelly, Kelly, Kelly e Gabriel, tá mandando abraço, a gente volta daqui a pouco, depois dessa música da Rihanna, super bonita, nós voltamos com Cafeína Solove, é isso mesmo? Sim. É o Caipira Solove, é o Caipira Solove. e pra vocês das redes sociais, quer ganhar prêmio? Quer ganhar prêmio? Se eu não me engano, é o que mini Ruth de prêmio, mini Ruth? Hoje é... Magic City? Não, é um par de ingressos pro Play Art. Play Art Cinemas, facebook.com barra programa cafeína, vou publicar lá agora, facebook.com barra programa cafeína, no Twitter, arroba eduardoficiar, e corre para o Instagram, arroba educaipira, no educaipira, no Instagram, você vai ter que tirar uma foto sua, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz, tira uma foto sua, pega alguma foto da internet, se você não quer tirar foto, qualquer coisa criativa, marca arroba educaipira, e arroba metropolitana FM, no final do cafeína, a gente volta e conta quem ganhou! Cafeína Leite Show, Leite Show, Metropolitana. É, tô fazendo besteira aqui, mas agora já foi, né? The boy! Olha aí, The boy! Olha aí, eu tô aprendendo, ainda vou aprender a falar inglês. Cafeína Leite Show, Metropolitana FM, 98.5, estamos no ar mais uma vez, graças a Deus, 1h22 da madrugada, ao vivo, ao vivo, sim, 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 o Twitter, arroba eduardoficiar, teuleu os últimos, a Lari Luana falando, eu quero, é o ingresso para o cinema, já está no Twitter, arroba eduardoficiar, no facebook.com, barra programa cafeína, já publiquei também, no final do cafeína, às 2h da manhã, eu falo quem leva, os ingressos para o cinema, deixa eu ver quem mais está aqui, a Carol Rangel, por que é tão difícil eu ligar aí? Eu liguei 127 vezes, nossa, Carolzinha, cacete meu, que isso Caipira, eu liguei e fiquei 10 minutos na linha, esperando vocês, e vocês desligam, torrada, Minerrute, e aí Minerrute? Ah, não fui eu, fui você. Ah, tá bom, comeram um boi, 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 o Rafis, o KJ está aqui com a gente também, deixa eu ver, Larissa Silva, Eliane Mendes, o Eric Miyake, por que o Newton não desejou o Feliz Ano Novo para o Caipira? Também não sei, acho que ele está de bravo comigo, deixa eu ver, o Newton e o Carol falam, o Caipira parece uma mulher, porra, deixa eu ver quem mais está aqui, a Lucy, cafeína, sabe o que tem entre eu e o programa? É simples, é simples, a minha mãe é a Luciana Lohan, o Eric Clayton, sua mãe sabe que você é gay, eu não sou gay, eu sou hétero, um beijo camelinha, o Eara diretamente do Japão, sua linda, ela falou, a Kotoko de Gênes tem 20 anos, tem, tem 20 anos, eu tenho 21, chupa, pois é, e eu tenho 24, eu tenho 24, ninguém te perguntou se eu, Lari Ferreira, cafeína sem atraso não é cafeína, pode crer, esse sou eu, a Lu está aqui, manda um salve para Mauá, está mandado Lu, Twitter, arroba Eduardo Oficiar, antes eu quero falar rapidinho, rapidinho com ele, 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 Daniel Roberto, tudo bem Daniel? tudo ótimo, você veio de onde Daniel? eu vim da zona leste, São Miguel, São Miguel, fala mais pertinho assim no microfone, São Miguel, isso, quer mandar um beijo para alguém? eu quero mandar um beijo, deixa eu ver aqui para quem, vamos lá, para Vitória, para Ana, para Bruna, para Ellen, e mais algumas que não lembro o nome agora, eita, quanta mulher, pera aí, pera aí, para você que não se recorda, amigo, cafeína leite, você que duvida, você sabe o que acontece com o Daniel Roberto? ele veio aqui hoje no Cafeína Leite Show, trouxe uns chocolates do caro para a gente, ele ligou ontem aqui no Cafeína Leite Show, para participar do Cafeína Solove, do Caipira Solove, me fala uma coisa, Daniel, você recebeu, alguém te adicionou? sim, muita gente, muita gente? muita, você está conversando com bastante gente? estou, eita Giovana, esse é o Daniel, muito obrigado Daniel Roberto, já marcou de sair com alguma? ainda não, recebeu noots? não, você não quis responder, obrigado Daniel, obrigado, ele trouxe um presentão para a gente, muito obrigado, viu? deixa eu ver quem mais está aqui, você viu que funciona o negócio, é melhor que Tinder, se inscreve, você quer arrumar um namorado, uma namorada, é muito fácil, você vai mandar uma mensagem, um e-mail para, cafeína, arroba metropolitanafm, ponto com, ponto br, a gente, entrar na página também, o que vai acontecer, além da gente anunciar o seu nome na rádio, para a mulherada, para o amarada, ver quem é você, você também vai entrar, onde Minirruti? é no facebook.com, barra, caipirasolove, caipirasolove, é fácil, facebook.com, barra, caipirasolove, e você pode mandar todas as informações também, por inbox, que eu posto tudo, viu? Ah, então fechado, então é só você entrar no, caipirasolove, no facebook, facebook.com, barra, caipirasolove, deixa eu ver se eu, se eu estou recebendo alguma, ó, tem 160 curtidas, é o facebook.com, barra, caipirasolove, e eu já postei uns gato, boy magia, viu? Ah, depois do programa vai ter mais gente, e agora chegou a hora de alguém estar na linha, pega o papel e a caneta na mão, que esse é bonito, hein, vou te contar, meu Deus, é? É, esse daqui ele mandou pela página, né, eu já vou postar a foto dele daqui a pouco, é bonito o bichinho, viu? Até eu estou pegando o telefone, cafeína, só love, com caipira, uh, adoro, aaaaaaah, aaaaaaah, chegou a hora, até arrepiei, amor, chegou a hora do caipira ser sexy, para você arrumar um namorado, ou uma namorada, uh, uh, aaaaaah, você geme assim? Estou jogando tênis, não, estou jogando tênis, ai, que susto, você quer arrumar um namorado, ou uma namorada, é muito fácil, pegue o papel, uma caneta na mão, eu estou aqui com um rapaz, ou uma moça, não importa, é um rapaz, é um rapaz, você vai, vai curtir a página do, cafeína, é o caipira, só love, é o facebook.com, barra, caipira, só love, é fácil, caipira, só love, lá a gente vai publicar, a foto, nós vamos publicar foto, dos, dos participantes, fotos, whatsapp, para você que está à procura de um namorado, ou uma namorada, é o facebook.com, barra caipira, só love, isso aqui só acontece na Metropolitana FM, isso acontece no cafeína, leite show, estamos com quem na linha? É Henrique, Oi Henrique, tudo bem? Tudo em ordem de você, caipira. Melhor agora falando com você, Henrique, você tem quantos anos de idade? Então, caipira, eu tenho 19 anos. Ó, novinho! Novinho. É bebê, ainda não é um gato, meu Deus. Novinho, mas peraí, Henrique, você, peraí, isso aqui é a sua cidade? Onde você mora, rapaz? Então, caipira, atualmente eu estou mudando em Paraguas, sul-paulista, São Paulo, mas dia 8 eu estou mudando para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha lá que chique, vai morar no sul! Vai morar no sul. Até dia 8 dá para dar uns pega nele, hein, mulherada? Até dia 8 você tem dois dias para adicionar o Henrique. Henrique, me fala uma coisa, deixa eu te perguntar aqui, você, como que você é fisicamente? Então, caipira, eu sou loiro, eu tenho mais ou menos 1,75m, eu acho, por aí. Que louco! Gostoso demais, gente. A Miri Ruth já viu foto. Já? Vou falar uma coisa para você, Henrique. O Henrique, ele mandou pelo facebook.com.br caipirasolove, ele mandou por inbox para a Miri Ruth, e a Miri Ruth, na hora, isso ontem, duas e meia da manhã, ontem, depois do programa, aí ela ficou, meu, caipira, ele é muito lindo, caipira, eu quero dar para ele, caipira, eu não falei isso não, me respeita. Falou, falou, falou. Olha lá, olha lá. Oi. Você me querendo e tanta mulher aqui na cidade me desperdi, se você acredita? Olha ali, olha só que dó. Me fale uma coisa, qual que é o seu signo? Eu sou escorpião. Escorpião. Isso é ruim então, hein? E o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de viajar, gosto da natureza, gosto de fazer trilha. É mesmo? Então você procura uma mulher aventureira? É, aventureira, que gosta de viajar e eu pular no alto, no avião. Olha só, meu, vai fazer escalada, vai levar você para o mato, mulher, vai levar você para o mato. Você vai divulgar alguma rede social, Facebook ou WhatsApp? Vou, o meu Facebook é Henrique Stronda e o meu WhatsApp é 18997308383. Ó, vou repetir para você, mulherada, pega o papel e a caneta, anota o WhatsApp dele. É o Henrique, Henrique Stronda. É o DDD 18, DDD é 18 e o celular é 997308383. Anota aí, ó, DDD 18997308383. Vou repetir porque eu li tudo errado. Meu Deus. DDD 18997308383. Esse é o Henrique, vai conferir. Se você quer falar com ele, Mini Ruth, você quer ver a foto dele antes de mandar o WhatsApp, você vai entrar depois do programa no facebook.com barra caipirasolove. facebook.com barra caipirasolove. Eu vou tocar uma música super animadinha e daqui a pouco a gente já volta com mais alguém, Mini Ruth. É mulher? É. É mulher, ó marada. A gente volta já já. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM, esse aqui é o Cafeína Leite Show. E esse sou eu, Caipira, o Eduardo Ada, diretamente de piedade. Maria Lúcia da Minimodas me mandou pra São Paulo pra ver se eu ganhava a vida. Pois é, não ganhei nada, tô aqui trabalhando, não ganhei na merda da virada. E pra variar, eu, Caipira, atrasado, 1,35. Esse é o Cafeína Leite Show ao vivo. Quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Ah, é fácil. Envia o e-mail para cafeína arroba metropolitana fm.com.br A gente acabou de publicar no facebook.com barra caipira solove facebook.com barra caipira solove a foto e o whatsapp do rapaz do leiro lá que a Mini Ruth tava toda, toda, né Mini Ruth? Mini Ruth? Sim, tava toda, é lindo. Como que é o nome dele? É o Henrique? Acabamos de publicar o whatsapp dele, mulherada. Facebook.com barra caipira solove caipira solove e agora me parece que a menina furou. A menina caiu, o telefone não atendeu, não tem problema. Sabe por que, Mini Ruth? Por que? Já temos alguém na linha. Cafeína solove com caipira. Uh, adoro. cafeína solove. Eu fico com medo desse seu gemido. Esse é o cafeína solove. Pra você arrumar uma namorada, um namorado, não importa se você gosta, você é homem e gosta de homens, não importa se você é mulher, gosta de mulheres, se você gosta dos dois, aqui não temos preconceito se você é pobre, se você é rico demais, não tem problema. para o amor não tem fronteiras, Mini Ruth. Não mesmo. E aí você, é fácil, entra aí no facebook.com barra caipira solove. É, você vai mandar um inbox para a Mini Ruth, você manda um inbox, vai conversar com ela, ela vai pegar seus dados. Ouça, você é um pouco mais tímido, mande um e-mail para cafeína arroba metropolitana fm ponto com ponto br. Vamos ver quem está na linha. Alô? 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 Oi, quem está falando? Tiago? Ô Tiago, está falando de onde, Tiago? Estou falando de Guarulhos. Guarulhos? Uau, da minha cidadinha. É o Tiago de Guarulhos. Tiago, quantos anos você tem? Tenho 23. 23? 23 anos? Me fala uma coisa, Tiago, você está à procura do quê? De meninos. Do quê? Meninos. De meninos? Meninos. Você é um menino que gosta de menino? Isso. E me fala uma coisa, Tiago, qual que é o seu signo? Aquário. Aquário. É bonzinho. Você tem algum hobby? Você gosta de fazer assim, que você vai levar o cara para as loucuras? O seu boy. Eu gosto muito de cinema. Cinema? Você vai levar o... Mas de quarta-feira, que é mais barato? Ou você pode levar no sábado também? Qualquer dia. Se é uma agradável a companhia, a gente leva qualquer dia. Me fala uma coisa, você paga a pipoca? Pago, né? Dá nota, Caipira, anota o telefone. Maravilha. Tem que fazer uma, né? Tiago, me fala uma coisa. Há quanto tempo você está solteiro? Dois anos. Dois anos? Caramba, meu. Olha, ele está quase novinho de novo, meu, Ruth. Esse é o Tiago de Guarulhos. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Você vai divulgar alguma rede social, Facebook, ou o WhatsApp? O Facebook e o WhatsApp. Facebook e o WhatsApp. O Facebook, daqui a pouco a gente fala, passa o seu WhatsApp. É o 9, 9, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, uma sequência de 4, 3. E no final, 4? Isso. Então, esse é o Tiago Barbarito. Tiago Barbarito, anota aí, o Amarada, ele quer homens. Que tipo de homens você quer, hein, Tiago? De 20, de 23 para para Chiba. É anos 30. De 23 a 30, de preferência que trabalhem? Com certeza. Não usem tóxicos, bebida, aceita cigarro, nada? Não, cigarro não. Nada, nada. Esse é o Tiago Barbarito de Guarulhos. Para você, menino, que procura menino, que tem entre 23 é 30 anos de trabalho. Esse é o Tiago de Guarulhos. Anota o WhatsApp dele, é 995-533-33-34. Falei certo? 995-533-33-34. É DDD11, hein? 995-533-33-34. O Facebook dele já está publicado, Mini Ruth. Facebook do Tiago Barbarito, eu do loiro lá, o Henrique, já está publicado no facebook.com barra caipira solove. Facebook.com barra caipira solove. Muito boa sorte, Tiago Barbarito. Esse é o Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM. Nós voltamos já já depois do intervalo. Sabe o que tem ainda? O classificados do cafeína. Fica aí, a gente volta já já. Cafeína Leite Show Metropolitana. A música acabou! Você avisa que a música acabou! Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM, já estamos quase no final. Daqui a pouco eu vou falar quem são os ganhadores dos prêmios. Sim, 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 os prêmios do Cafeína Leite Show. Tem cinemas, muito cinema, muito cinema no facebook.com barra programa cafeína, facebook.com barra programa cafeína. No twitter, arroba eduardoficiar e no instagram, arroba educaipira. No educaipira, no instagram, você vai ter que tirar uma foto sua super criativa ou pega no google, não importa. Uma foto criativa, você publica, escreve que você está ouvindo o Cafeína Leite Show, escreve que você está ouvindo a Metropolitana FM. Você vai marcar, você vai ter que marcar o arroba educaipira e você marca o arroba metropolitana FM, fechado? No instagram, arroba educaipira, instagram, arroba metropolitana FM. Que no final, eu falo quem ganhou os ingressos. Deixa eu ver quem está aqui no twitter, arroba eduardoficiar. O caipira deve ser de gêmeos, ele fala demais, o pior que sou, Igor. Eu sou de gêmeos mesmo. O Pablo Bellini Geraldi está aqui com a gente também. A Rafa Silva, minha mãe está dormindo e está com medo de acordar ela. Estou ansiosa para saber o resultado. É a Larissa Silva. A Lu está aqui com a gente também, me leva para sua casa gostosão. Uh, te levo, sua linda, se você for maior de idade. A Isa está aqui com a gente também. Ai meu Deus, ele falou meu facebook. Rafael Salvador, sou ouvinte novo. Depois que eu ouvi a primeira vez o programa, não consegui mais parar de ouvir. Muito obrigado, viu Rafael Salvador. Avisa para os seus colegas, avisa para os seus amigos. Deixa eu ver quem mais aqui. A Carol Rangel, amanhã eu tento, porque hoje já desisti do que Carolzinha? Roberta Pardo Rei, o Caipira está... Ô, louco! O que é isso, Roberta? Você está o quê, Caipira? Só porque você mora em Miami, você acha que você pode ficar falando essas coisas, Roberta? É Miami, burro. Fala o Whatsapp da Metropolitana com calma, por favor. Whatsapp da Metropolitana, Lu. Não tem linda. O Daniel está aqui com a gente também, é o DanielGudi59. O Júlio Oliveira falou o seguinte, rá, 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 o meu está voltando ao normal, pelo menos é o que parece. O Júlio Oliveira estava meio desaparecido no dia de hoje. O Francisco Matos, você não lê meu Twitter? Não vou escutar mais o Café na Leite Show, hashtag chateado. você que pensa, eu vou na sua casa, viu, Francisco? Matos, vou ligar o rádio e fazer você ficar ouvindo, vou pegar corda, vou amarrar tudo, você colocar o rádio na Metropolitana e fazer você ficar ouvindo o Café na Leite Show. Você que faça isso para você ver, Rafael Matos. Gente, eu tenho medo dele me matar qualquer dia. Deixa eu ver aqui. É sério, olha a cara dele de psicopata. Pablo Bellini, Geraldi, falou, tamo aí, tamo junto, obrigado, Pablo. Eloise Stiles, Caipira, conta por que Mini Root. É verdade, eu fiquei de contar. É. Gente, o Mini Root, Mini Root, a história de Mini Root. Ai, gente, tem até aí, meu Deus. A história de Mini Root. Eu vou contar por que o nome é Mini Root. Já revelamos, o nome dela é Flávia. Flávia! Não precisa ficar falando toda hora, né? Flávia, Flávia. Esse nome escolhido por Dona Laurinha, mãe de Mini Root. Que eu odeio pra caramba. Lindo esse nome. Pena que não condiz com a pessoa horrível de Mini Root, mas é uma pena que eu não posso falar agora. Eu vou ter que deixar pra amanhã. Por quê? Vou ter que deixar pra amanhã porque não temos tempo. Estou atrasado. Sabe por quê? Agora chegou a hora do... Classificado. Classificados do Café e na Leite Show. É, quer vender alguma coisa? Quer trocar alguma coisa? Não importa. Você quer anunciar no Café e na Leite Show, na Metropolitana? Meu, você vai anunciar na Rádio de São Paulo. E não é qualquer rádio, não. Você vai anunciar na Metropolitana FM. Tem que pagar, Caipira. É muito caro? Não. É de graça. É de graça. E além, além Mini Root, de você anunciar no Café e na Leite Show ao vivo aqui na Metropolitana, nós ainda publicamos. Nós ainda vamos publicar no Facebook. Uau! No facebook.com barra classificados do Caipira. Facebook.com barra classificados do Caipira. 108 curtidas na página. É o facebook.com barra classificados do Caipira. Mini Root, eu tenho pra anunciar hoje um apartamento no Guarujá para aluguel. Eita, beleza! A temporada! Olha que delícia, Mini Root! Olha só que maravilha pra você que quer passar as suas férias. Você não tirou as férias ainda? Carnaval. Não importa. Quer passar no Guarujá? É praia de rico! É! Guarujá é praia de rico! Tem a praia lá. Tem o negócio do Silvio Santos, lá o hotel do Silvio Santos. Não é pra qualquer um Guarujá não, hein? É, Guarujá! E a casa é super linda, viu? Ah, é, Mini Root? Você vai conseguir ver no facebook.com barra classificados do Caipira. Repita! Facebook.com barra classificados do Caipira. Repita! Facebook.com barra classificados do Caipira. Meu, é bom esse negócio de repita, hein? Tô inventando hoje, hein? Ah, nossa! Ninguém nunca falou isso, mas ok. Ó, o apartamento do Rafael, ele fica no Guarujá, ao lado do grande hotel resort spa, na Avenida Saudade, a duas quadras do mar, na Praia da Enseada. Meu, top demais! É top, tá barato pra caramba, hein? Ó, e vai poder ser alugado a partir do dia 25 de janeiro. Ele mandou pra nós, ele mandou isso aqui... Foi o Rafael. O Rafael, ele mandou, sabe aonde? O Rafael, ele mandou... No cafeína arroba metropolitanafm.com.br cafeína arroba metropolitanafm.com.br Mas o Caipira, só por lá? Não, mande por inbox também. No facebook.com barra classificados do Caipira. Deixa eu ver quantas pessoas já curtiram. 110. Duas pessoas, obrigado. Deixa eu ver quem foram as duas pessoas. Foi o Paulo Fernando e o programa Cafeína que curtiram agora. Obrigado, o programa Cafeína e o Paulo Fernando. Ó, o valor da diária. Em janeiro, a promoção por dia, 200 reais por dia, alugando 7 dias. Se for alugar só 3, é 250. No carnaval, o pacote de 5 dias pro apartamento dele, que tem 2 banheiros, cozinha, sala com sacada, cabe 6 pessoas. Composto por um quarto, ah, é um quarto, sala com sacada, cozinha, 2 banheiros, área de serviço e uma vaga de garagem. Mobiliado com utensílios de cozinha, armários, sofá, mesa, cadeira, TV, ventilador. O prédio possui elevador 24 horas, olha só que maravilha. Carnaval, 2.150 reais, é o pacote de 5 dias. Ficou interessado? Você vai entrar agora no facebook.com barra classificados do Caipira, classificados do Caipira, facebook.com barra classificados do Caipira, que lá, o Mini Root vai postar daqui a pouco. Tem todas as informações lá. Já tem Mini Root? Já tem aqui? Tem, tem, tem. Tem as informações, as fotos, tem tudo. Vou publicar agora, olha aqui, só um minutinho. Entra lá e vê. É da hora. Publicar agora. É o facebook.com barra classificados do Caipira. E a segunda, o segundo objeto, nós temos uma mesa para escritório. Uau! porra, a pessoa está vendendo uma mesa para escritório. Ah, ué, sobrou em casa, a pessoa vendeu. Está certo, está certo. A mesa tem alguns arranhões, aconselho a encapar a mesa com plástico contact para ficar zero quilômetro. Toma banho. Não é possível. É verdade. Olha que maravilha, hein? Você não mandou o e-mail do cara da casa do Guarajá? A pessoa vai ver no facebook.com barra classificados do Cafeína. Ah, então está bom, né? Ó, mesa tem alguns arranhões, aconselho a encapar a mesa com plástico contact que tem que ser contact para ficar zero quilômetro. Para sua referência, estou localizado no bairro de Interlagos, zona sul. A retirada vai ter que ser no local. Ainda bem que ele não vai mandar a mesa, que é enorme, 1,80m por correio. Não dá para mandar por correio. Não, é pior. O cara vai ter que buscar lá na PEC. Não, às vezes o cara mora em Interlagos e enfim. Ficou interessado? Na mesa? Quer saber como que é essa mesa cheia de arranhões? Quer conhecer a mesa cheia de arranhões? É bonita a mesa. É bonita a mesa. É bonita de escritório? Entre no facebook.com barra classificados do Cafeína. Já está publicada essa também. Classificados do Caipira, desculpa. Facebook.com barra classificados do Caipira. 125 já, está vendo? Chupa. 125. Homem, estou aqui de pessoa já. O Ronaldo Canaverde, o Hector Bonifácio já curtiram. Deixa eu ver a mesa. A Tainá S. Araújo falou ótimo. Luana Silva. Pô, vou comprar essa mesa zerada aí. A galera está zoando, mas é sério, gente. A gente vai para o intervalo e volta já já. Cafeína Leite Show Metropolitana. Chega, chega! Esse é o Cafeína Leite Show! Esse é o Cafeína Leite Show! Esse aqui é a Metropolitana FM. Muito obrigado pela sua companhia. Ixi! Agora que eu me dei por conta que eu esqueci de pegar os nomes dos ganhadores. Dos ganhadores dos playarts das vidas. Ixi, rapaz. Dos cinemas. Esqueci, esqueci, gente. Esqueci. A cabeça esquece. A minha cabeça esquece. Eu não estou tomando... Esqueci, esqueci, Mini Ruth. Esqueci. E agora? Como que faz? E agora? Como que faz? Ai, eu meti o fone na minha cara. Vamos ver agora. Mini Ruth, você vai anotar, tá? Pega um papel e caneta. Rápido. Papel e caneta na mão. Eu vou entrar agora no Instagram. Arroba do Caipira. Deixa eu ver quem publicou. Instagram. Quem marcou. Instagram. Vamos lá. Instagram. Arroba do Caipira. Um par de ingressos para o cinema. Quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou, quem mandou aqui... Deixa eu ver aqui, ó. O Príncipe Dree. Pronto. Príncipe Dree. Ele tirou uma foto... Ué, não sei. Tá escrito Príncipe Dree. Príncipe Dree. Ele tirou foto comendo uma uva. O que é Dree? Dree. Deixa eu entrar nele. Eu vou entrar nele. Como escreve, Dree? É o Vito. É o Vito. Vito. Ó, tem o telefone dele aqui. O WhatsApp dele. Ele mora no Guarapiranga. Victor Pessoa 2012. É o Victor Pessoa 2012. Ele acabou de ganhar no Instagram. No Instagram, quem ganhou foi o Victor. Pessoa, parabéns, Victor. O par de ingressos para o cinema. E no Twitter. O Twitter. Deixa eu entrar aqui no Twitter. Olha lá. Isso aqui é rádio ao vivo, gente. Isso aqui é rádio ao vivo. É assim. É assim. É uma zona. Principalmente comandado por mim. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Deixa eu ver. Quem que deu o RT aqui? Deixa eu ver. Quer ganhar um par de ingressos para o cinema? Deixa eu ver quem que deu o RT. Deixa eu ver aqui, ó. RT. Não sei. Não tá marcando. Olha que maravilha. Shirley! A Shirley ganhou. Pronto, a Shirley. Ela mandou aqui, ó. A Shirley é a bugada online. Deixa eu ver o nome dela. É a Shirley. Só isso que eu sei. O nome dela é Shirley. É a bugada online. Bugada, faça um favor. Você acabou de ganhar um par de ingressos para o cinema. E no Facebook? Você manda um tweet para a Cotoca de Gente. Que sou eu? Arroba a Cotoca de Gente. Você vai mandar um tweet para a Cotoca de Gente. No facebook.com.br Programa Cafeína. Deixa eu ver aqui, ó. Quem ganhou, quem compartilhou. Olha aqui o nome. Olha aqui o nome. Deixa eu ver aqui quem ganhou. Vamos ver os nomes. Os nomes. São muitos nomes. Muitos nomes. Muitos nomes. Deixa eu ver aqui alguém que nunca ganhou. O Henrique Cruz. Pronto. O Henrique Cruz acabou de ganhar, Mini Ruti. Beleza. Henrique Cruz. Henrique Cruz. É só o nome dele. Demorou, demorou, demorou. Henrique Cruz. Pessoal que ganhou, que eu acabei de dar o nome que eu já não lembro mais. Repita, Mini Ruti, os nomes. É o Victor Pessoa no Instagram, o Twitter foi a Shirley, arroba bugada online. E no Facebook, Henrique Cruz. Cinco dias úteis pré-retiradas, 10 e 18, com a região original, por gentileza, hein? Avenida Paulista, no 2200, no 14º andar. Essa aqui é a Metropolitana FM, esse aqui é o Cafeína Late Show. Bom, muito obrigado por vocês nos ouvirem. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, Daniel, por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado a vocês que não puderam participar tanto pelo Twitter ou pelo Facebook. Desculpa quem não deu pra ficar falando o nome de vocês, que às vezes são muitas mensagens. Graças a Deus. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. A culpa é sua, estão me chamando de Flávia. Estou meio magoada. Quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Corre pro facebook.com barra caipirasolove. Facebook.com barra caipirasolove. A Mini Ruth acabou de postar o Daniel Roberto, postou uma foto do Daniel Roberto. Tem aqui o Henrique Gliu, o Tiago Barbarito e Mini Ruth vai publicando. E a Thalita Moreira já já também, que ela ia participar hoje, mas vai participar amanhã. Então, Thalita Moreira. Então, nós vamos publicar mais pessoas. Sim. Facebook.com barra caipirasolove. Fique ligado. Facebook.com barra caipirasolove. Você quer anunciar alguma coisa? Quer anunciar alguma coisa? Quer vender, trocar, alugar? Classificados do Caipira. Facebook.com barra classificados do Caipira. Facebook.com barra classificados do Caipira. Meu Instagram, arroba educaipira. Da Mini Ruth é cotoco de gente. Meu Twitter, arroba eduardo oficiar. Obrigado, pessoal. E o Facebook da Rádia. É o facebook.com barra programa cafeína. Razão. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau. Fui. Obrigado, gente. Eita, hoje eu cansei. Eu também. Falei pra caralho. Minha língua tá doendo. Uh, vou embora. Fui. Tchau. 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 Vai logo. Eu gostei do finalzinho da música. Mas eu tô com sono. Vai logo. Então tá. Agora vambora. Tchau. Cafeína Leite Show. Metropolitana.